Oi meus amores, desculpa minha voz está falhando e voltando o tempo inteiro, mas é que eu fiquei rouca esses dias e a voz estava usando aos poucos, mas eu tinha que contar conteúdo pra vocês porque eu sou uma boa pessoa e eu sei que conteúdo é sempre bom, eu tinha muita coisa pra fazer então eu tava já agoniada e quando minha voz começou a voltar eu falei não, vamos, vamos, vamos logo fazer tudo, chega! E a resenha de hoje é sobre um livro que você deve ter imaginado que eu já li, mas não tinha lido, sério, eu já li muita coisa de Paula Pimenta, já fiz resenha de vários livros dela e eu nunca tinha lido Minha Vida Fora de Série, sério, nunca tinha lido Minha Vida Fora de Série, então eu peguei emprestado de Carolzinha, aquela que eu fiz vídeo da Make as Cegas, Degustação Estranha, ela mesma, minha prima, eu peguei emprestado primeiro e segundo pra ler e ver como é ser, né? E eu acabei de ler o primeiro, o primeiro é esse aqui e a capa de estudo sobre o livro, sério, a capa de estudo, primeiramente tem uma menina super de costa e tal, com cachorrinho, isso você já pensa logo, não, é uma menina que gosta de animais, que tem a natureza, ela gosta de animais, natureza e tal, o nome dela é Priscila, essa menina, ela acaba de se mudar pra Minas Gerais já que seus pais se separaram, eles moravam em São Paulo, mas a família da mãe é de Minas, então a partir do momento que a mãe se separou, a mãe pensou, não, eu fui pra Minas, pra onde minha família mora e Priscila foi junto com ela, Priscila no primeiro momento odeia ir pra Minas, fica, ai meu Deus do céu, eu perdi tudo, minha vida toda em São Paulo e tal, mas ela vai pra Minas, chega lá, ela tem que descobrir um novo, amigos, novas ideias, novas pessoas, novos amores, tudo novo, um mundo novo pra ela, então ela vai se aventurar nesse mundo novo e ela te leva junto com ela e você se aventura junto com ela nas coisas que ela passa, assim, situações e tal, amizades que ela acaba tendo, pessoas que ela acaba se apaixonando e se arrependendo e pessoas que acaba vendo ela ficando junto, que é muito fofo, ela acaba se apaixonando por um menino, tipo, fofinho e é muito linda a história deles dois e Priscila tinha tudo pra ser aquela menina, assim, meio tímida, já que ela tá indo pro mundo novo, tal, com novas pessoas, onde ela tem que conhecer gente nova mas não, ela é desinibida, ela é autêntica, ela é divertida, ela gosta de falar, sabe? E isso torna ela, assim, popular até, tipo, as pessoas começam a gostar dela muito fácil e ela não tem aquela dificuldade de entrar num colégio novo, conhecer gente nova ela não tem, ela passa por isso no primeiro e no segundo dia, mas depois ela já se solta, tal porque ela é uma pessoa solta, assim, e isso faz com que você goste dela, ela é bem tagarela, tipo eu e você acaba gostando dela, assim, se encantando com a história dela, junto com ela e quando você vê, você acaba o livro, sério eu acabei em um dia e eu já tô ansiosa pra ler o segundo e também quero muito ler fazendo o meu filme então é isso, eu espero que você tenha gostado se gostou, dê um joinha aí, compartilha pra gente se você, assim como eu, gosta de Paula Pimenta dê sugestões de livros dela que eu nunca li pra eu ler e também outras autoras do mesmo perfil porque eu tenho muito interesse de ler, eu acho super divertido é uma leitura fácil, dinâmica, interessante dê um joinha aí, se inscreva no canal um beijo e até a próxima, tchau!